Tive um certo choque. Será que tinha tanta importância assim? Será que a morte não tem alguma coisa de engraçado também nela? Falei para ela, a pessoa morre em cena? Você tem... Não agora, não sei se você quer. Você não quer, mas a pessoa... Você desce, dá o último, respira assim... Eu fiz 80 anos. Antes de chegar nos 80, você fica engraçado, né? Você pode estar em qualquer diapasão. Mas depois, quando você chega mesmo na idade, você diz, agora estou velha. E eu quis ter a oportunidade de pensar sobre isso. A gente pensou, bom, com ela ou sem ela? Quando começou a ter a pergunta verdadeira. Com ela ou sem ela? Ela foi para a UTI porque realmente precisava de um monitoramento cerebral. Mas não era o caso de estar na UTI. Então as pessoas meio que morrendo do lado. E ela querendo ir embora, ela logo, dá-lhe um diálogo. Ela me falou assim, me traz uma faca? Me traz uma tesoura? Por que tesoura? Ela falou, olha, minha mão estava amarrada. Eu falei, sei. Porque você tentou tirar o catéter. Mas me traz uma tesoura? Eu pensei, eu trago uma tesoura lá. Na hora que eu forei amarrar, pegue a tesoura, hein, Maria? Eu não levei a tesoura que você pediu. Ela falou, me traz a tesoura. Eu falei, por quê? Me amarraram. Aí eu falei, bom, agora sai. E ela falou assim, gente, acho que a gente podia fazer o meu velório no teatro. Porque todo ator quer isso. Ele quer morrer no lugar onde ele mais se dedicou a si mesmo e ao seu autoconhecimento. E acho que a melhor maneira de sair do teatro é saber o que você queria com isso, com essa arte. Eu queria chegar nesse ponto e enxergar a morte como uma personagem. Eu percebi que no papel que eu posso desenvolver da morte, eu poderia me colocar mais perto, sem traição, entende? Sem dizer, estou te usando. Queria que ela sentisse na minha morte a morte de um projeto como esse também. E acho que toda noite a gente tem que dizer, lembrar as pessoas que ouvem este processo. E que ele está em transformação. Não é assim. Olha, quando a Maria Alice se internou, uma história assim. Eu fiquei meio desesperado e tal. Aí chamei o Alexandre Magno e meu grupo pândega. Falei, gente, vamos falar alguma coisa que fala sobre o meu desespero, esse estado de desespero que esse cruz pernando. Aí vamos, fazemos, aí mostramos que a Maria saiu e saímos vencedores. Foi tudo lindo. Mas não é verdade. As coisas não são assim. Algum epitáfio, Maria Alice? É a tua última chance. Algum epitáfio? É o só por hoje. Tão famoso só por hoje das irmandades que existem por aí, né? Hoje é o dia pleno. Ou porque hoje é o último. Talvez. Eu não queria morrer rápido, não. Eu queria que hoje fosse um dia cumprido. Foi uma coragem, Derbeth, da nossa parte, nos entendermos como seres mutantes.